Desculpe a minha sinceridade, mas você só não ganha dinheiro na internet porque você não quer. Olá, meus amigos! Aqui é o Maicon Risse e hoje é um dia muito, muito especial, muito importante pra mim. Hoje é 22 de agosto de 2024. Hoje o meu canal aqui no YouTube chegou à marca de 500 mil seguidores. É isso mesmo! Meio milhão de pessoas me acompanham aqui e esse vídeo aqui nem vou editar tanto ele porque vai ser uma conversa aqui com você. Eu quero falar sobre esse assunto que o meu canal sempre falou, que é usar as oportunidades para ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro online. Então, nesse canal eu trouxe muito conhecimento, muitos vídeos, muitos ensinamentos que ajudam muitas pessoas a ganharem dinheiro na internet. Inclusive, se você foi ajudado com alguma dica minha, com algum vídeo meu, eu vou ficar muito feliz em saber disso. Coloca aqui nos comentários pra mim se algum vídeo meu te ajudou. Eu quero muito saber o quanto eu contribuí pra você. E eu comecei esse vídeo com uma frase polêmica, né? Você não ganha dinheiro na internet porque você não quer. E isso é uma grande verdade, tá? Desculpe ter que te falar isso, mas se você entender a minha mensagem que eu tô te passando aqui, você vai conseguir lucrar na internet. Muitas pessoas falam assim, ah, já tentei de tudo e não ganhei nada. Então, se a pessoa fala isso, olha só o erro da frase. Já tentei de tudo, então você não teve foco. Você não pegou uma coisa só e focou até dar certo. Não. Você tentou isso, aquilo, 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 aquilo e você não concluiu nada. Então, se você está nessa situação, reflita nisso. Dá uma analisada aí, onde que você vai focar, tá? E assim, ó, deixa eu te mostrar um negócio pra você. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos ver quanto que eu ganhei nos últimos meses aqui no YouTube. Olha só, deixa eu te mostrar pra você aqui, eu vou te mostrar. Ó, olha só aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. 3.400 dólares nos últimos meses. Deixa eu fazer um cálculo aqui, ó. Vamos ver quanto que o dólar está hoje. 5,59. Então, 3.479,91. 19.455,89 reais nos últimos meses. Esse valor aqui, pra muita gente é pouco, pra muita gente é muito, mas não importa. Pra mim, é um valor interessante, considerável. Não sei pra você. Mas, por que que você não está lucrando na internet ainda? Esse valor aqui, eu ganhei postando vídeos aqui no YouTube. Aí você pensa, ah, mas eu não quero ficar postando vídeos. E quem disse que você precisa ficar gravando vídeos, mostrando o seu rosto? Existem diversas estratégias na internet, onde você pode usar vídeos de outras pessoas e você posta na internet. Ou você pode usar alguma ferramenta de inteligência artificial para criar vídeos e você pode postar esses vídeos na internet. Então, assim, quando você começa a falar, ah, não vou fazer isso por causa disso, 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 você está colocando desculpas no seu sucesso. Desculpa ter que te falar isso, mas é verdade. Enquanto você ficar encontrando obstáculos, você vai continuar na sua vida de sempre, você vai continuar enriquecendo o seu patrão, tendo uma vida infeliz e você não consegue alcançar os seus sonhos. E o tempo vai passando, os anos vão passando e você continua na mesma situação. Então, se você quer realmente mudar de vida, ter resultados diferentes na sua vida, você tem que fazer uma coisa diferente. Esse resultado que eu te falei de R$19.400 postando vídeos é uma das estratégias. Você pode usar outras estratégias para ganhar dinheiro. Por exemplo, na internet, uma das melhores estratégias que eu conheço para ganhar dinheiro, na verdade, para mim é a melhor estratégia. É você vender alguma coisa. Ah, Michael, mas eu não quero vender, não gosto de vender. Percebeu que você está colocando mais um obstáculo no seu sucesso? Na internet, você consegue fazer a internet vender para você. Quantas e quantas vezes que você pesquisou um produto na internet, você gostou, você clicou em comprar, você recebeu o produto na sua casa ou no seu e-mail, caso você tenha comprado um curso online, por exemplo, e você não falou com ninguém, conversou com ninguém. Por quê? A internet vendeu para você. Então, você pode fazer isso também. Você pode configurar a internet para vender para você. Você não precisa ficar ali conversando com ninguém se você não quiser, embora seja uma ótima estratégia. Mas se você não quiser conversar com ninguém, tem como você fazer a internet trabalhar para você, vender para você. É porque talvez na sua cabeça tenha aquele conceito de vendas, vendedor chato, vendedor me oferecendo alguma coisa para me comprar forçado. Não, não é assim na internet. Na internet, a pessoa compra se ela quiser. Se ela não quiser, ela simplesmente fecha o site, desliga o celular, desliga o computador, ela decide e não quer comprar e pronto. Então, você pode fazer isso a seu favor. Você pode, por exemplo, vender um curso seu. Você pode pegar um conhecimento que você tem. Eu sei que você tem um conhecimento valioso na sua cabeça. Você pode transformar isso num vídeo, num PDF e vender na internet. Tem muitas pessoas que querem aprender aquilo que você sabe. Acredite, tá? Acredite nisso. Tem muitas pessoas que pagam caro pelo conhecimento que você tem. Se você não quiser gravar um curso, você pode vender um curso de uma outra pessoa como afiliado. Então, sei lá, você tem o João que tem um curso ali de guitarra. Você pode se afiliar àquele curso. Você divulga esse curso para quem quer aprender a tocar guitarra e você ganha uma comissão. Você também pode vender produto físico como afiliado. Então, por exemplo, há um suplemento que ajuda a pessoa a dormir melhor. Quantas pessoas no Brasil hoje que não têm insônia, problema com sono? Você pode trazer uma solução para o problema da pessoa, tá? Não estou falando nada de medicina aqui, tá? Tudo de maneira natural. Existem aí suplementos para isso. Mas você pode vender panela. Você pode vender... O que mais? Tênis, roupa... Enfim, eletrônicos. Você precisa vender alguma coisa. Alguém compra alguma coisa com você e você ganha uma comissão. E mais uma vez eu digo, você não precisa conversar com ninguém se você não quiser. Você pode configurar na internet ali uma estrutura que vende para você. É o que acontece comigo. O que mais você pode fazer para lucrar na internet? Vamos lá. Você pode prestar uma consultoria, uma mentoria. Então, imagina que você tem uma experiência em uma área e você sabe que tem pessoas que têm dificuldade naquilo. Então, você pode vender para ela uma mentoria sua. Por exemplo, vou te vender aqui duas videochamadas. Nós vamos conversar ali por 40 minutos em cada videochamada. Você vai me passar as suas dificuldades. Eu vou pegar a minha experiência e passar para você como que você resolve aquilo. Vou te acompanhar no WhatsApp e depois teremos uma segunda videochamada para que eu possa analisar o que você fez, onde você pode melhorar e o que você pode fazer dali para frente. Olha só que legal. Você está vendendo o seu conhecimento. Você pode vender isso caro. Mil, dois, três mil reais ou até mais. Então, assim, na internet existem diversas, diversas e diversas oportunidades. Você precisa encontrar qual que é a oportunidade que se encaixa com você, com o seu perfil. Porque se você ficar só olhando o sucesso das pessoas, você vai ficar na mesma de sempre. Eu completei hoje 500 mil seguidores. Eu não completei isso aqui de ontem para hoje. Hoje é anos de trabalho, anos de esforço, anos de dedicação. Então, você não pode olhar para mim e falar assim, ah, o Michael conseguiu isso porque, ah, ele fez isso, nasceu em família rica. Não. Eu estou há muito tempo batalhando. E eu colho, hoje eu estou colhendo os meus frutos. Você também pode colher os seus frutos. Mas eu te pergunto, o que você está plantando? O que você plantou hoje? O que você plantou há um ano atrás? O que você plantou há 10 anos atrás? Há 15? Porque se você não plantar nada, não vai crescer nada, não vai nascer nada. Você vai ficar só olhando o sucesso das pessoas. E acredite, as pessoas têm sucesso porque elas estão fazendo alguma coisa que você não está fazendo. Então, eu falei aqui algumas oportunidades para você. E caso você queira aprofundar mais nisso, eu vou deixar aqui abaixo alguns links para te ajudar. Então, por exemplo, se você quer ganhar dinheiro postando vídeos na internet, mesmo sem aparecer, mesmo sem você gravar os vídeos, você pode usar vídeos de outras pessoas ou criar vídeos com ferramentas aí na internet, eu vou deixar um link aqui abaixo de um treinamento para você clicar para você conhecer e poder aprender. Ah, Michael, eu quero ir para o caminho de vendas como afiliado. Eu vou deixar aqui abaixo também um outro link de um curso para você aprender a vender como afiliado. Ah, Michael, mas eu não quero investir. Aí, está vendo? Você colocou mais um obstáculo na sua frente. Tudo na vida você tem que investir, seja seu tempo ou seu dinheiro. Mas na maioria das vezes é tempo e dinheiro. Ah, eu vou vender pipoca na rua. Você precisa do conhecimento de como fazer a pipoca, como que você faz a pipoca doce, como que você joga o corante ali. E você precisa investir. Você precisa de um carrinho, precisa do gás, você precisa talvez de uma licença da prefeitura. Então, você precisa investir. Então, na internet é a mesma coisa. Qual que é a grande vantagem? Você não precisa ficar ali anos e anos e anos, igual você fica numa faculdade para você aprender alguma coisa e para depois, sei lá, saber se você vai ter resultados. Na internet é totalmente possível no primeiro mês você já ter algum resultado. Mas isso depende de pessoa para pessoa. E hoje eu cheguei onde cheguei por quê? Porque eu não tenho essa mentalidade de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Não, eu sei que é esforço e dedicação. Não é à toa que já apareci em reportagem na TV Globo. Eu ajudei a escrever um livro que ficou entre os mais vendidos do Brasil. Já palestrei diversas vezes aí pelo Brasil afora em eventos. Enfim, eu tenho uma história nesse mercado. Eu não sou esses guruzinhos aí de internet que vai falar que vai te ensinar a lucrar na internet. Mas, na verdade, essa pessoa só quer te enganar, só quer o seu dinheiro. Não, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma história nesse mercado. Eu estou no mercado desde 2011. Eu não comecei ontem, não. Eu estou nesse mercado há muitos anos. Boa parte desse mercado me conhece ou aprendeu comigo alguma coisa. E eu estou falando isso para me gabar, não. Eu só estou te falando isso para te provar que eu sei do que eu estou falando. Não é qualquer um que está falando com você que não. É uma pessoa que realmente tem autoridade nesse mercado e, principalmente, trabalha com credibilidade e honestidade. Porque está muito em falta nesse mercado. Mas é isso. Se você quer realmente mudar a tua vida com a internet, vou deixar uns links aqui abaixo. Gostou do vídeo? Curte, se inscreva no canal. Deixe comentário dizendo se alguma coisa no meu trabalho já te ajudou. Alguma dica. E eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.